Música Olá meus iliznaticos, tudo bem com você? Eu acho que eu sou a única pessoa que começa o Maquia e Fala de touca Por quê? Porque eu gosto de touca E é isso que mantém o meu cabelo liso e alinhado Mas vamos lá começar, né? Bom, esse Maquia e Fala é pra responder as perguntas pertinentes de vocês É muita pergunta E pra não ficar falando, 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 resolvi gravar, tá? Bom, eu vou usar o Primer da Ruby Rose, o Studio Perfect, tá bom? Calma, eu vou fazer a resenha dele no canal pra vocês, tá? Calma aí, deixa eu terminar de me ajeitar Preciso comprar um espelho de mesa urgentemente porque o meu quebrou Ou levar o espelho que eu tenho aqui Se lembra daquele espelho quebrado que tava na minha parede? E vocês falaram tanto que era pra eu tirar Então, eu vou levar ele, que tá aqui, o outro pedaço tá aqui Pra eu É... como é que eu posso dizer? Mandar cortar Ou comprar outro espelho de mesa Preciso por causa da câmera A posição da câmera A câmera, o visor é atrás, não é na frente Tá? Tá, vamos lá pras perguntas As primeiras perguntas que vocês me fazem bastante Acabei de passar o Prime E o Prime deixa a pele bem aveludada Tampa todos os meus poros Eu adoro Primeira pergunta Lili, você não tem sobrancelha? Não Já nasci sem ela Tá? Eu já nasci sem ela Toda mão você me pergunta isso Lili, a sobrancelha já nasci sem ela Não vou fazer pigmentação agora Porque Eu vou fazer uma reforma na minha casa E eu vou gastar Eu vou usar a barra da Kiko, tá? E pra eu fazer essa reforma aqui em casa Eu vou gastar Mais ou menos o mesmo preço Que é pra fazer uma pigmentação Que custa Pra mim O mais barato que eu achei Foi no valor de 350 reais Então, em vez de eu gastar esse dinheiro Com sobrancelha Uma coisa que eu posso passar o lápis e cobrir Eu prefiro Fazer a reforma da minha casa Tá? Não tenho nada a conta Quem gasta dinheiro com pigmentação Mas eu Prefiro investir o meu rico dinheirinho Em outras coisinhas Tá? Então, por isso Que eu não fiz Uma pigmentação Tá? E vamos lá O assunto da vez Que vocês me perguntam Eu tô assim porque eu tô não pus preto, tá? E o assunto da vez é Me lê o que foi que aconteceu com você e Felipe Por que você voltou pra sua casa? Você ainda está com ele? Eita, cheguei a babar Então Vamos lá, né? Vamos responder as perguntinhas de vocês Aproveitar que ele ainda não chegou Bom, gente Eu me separei do Felipe, tá? Separação que só durou uma semana Assim, a gente brigou A gente não brigou A gente nem chegou a discutir Ele tomou a decisão dele E eu aceitei Porque Eu já estava cansada já E acabou Nessa Nessa coisa Eu voltando Para a minha casinha Tá E Ai, tá frio aqui Essa bosta me incomodando já E com isso Né? Eu voltei pra casa Então a gente ficou uma semana sem parado E eu disse que não era mais pra ele me ligar Isso foi no domingo Que eu fui buscar minhas coisas na casa dele E eu falei que não era mais pra ele me ligar Nada Porque eu estava Tão irritada com ele Que eu disse isso a ele Mas ele ligou Na terça-feira Pra saber como é que eu estou Isso de ligar Pra saber como é que eu estou Continuou ligando sempre Né? E Ficamos conversando pro telefone Na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira Ele disse que Ele Perguntou se ele podia vir aqui no sábado Mas que ele ia em casa primeiro Porque tinha algumas coisas minhas lá Então eu pedi pra ele trazer Então aproveita e traga O que tem meu lá E no sábado ele veio Trazer as coisinhas E me chamou pra sair Eu aceitei E o que resultou Foi a gente passar o final de semana junto Teve o vlog aí De embaçaí Que eu deixei claro no vídeo Reconciliação Né? E a gente acabou votando Mas assim A gente votou Votou É, mas Eu tô olhando pra janela Porque a janela tá aberta Então toda hora Eu penso que tá pra ir sem alguém Então Eu tô passando O pó Com a esponjinha, tá? Então É, nessa brincadeira A gente votou a namorar Mas É, eu Pensei muito Nessa semana Que a gente ficou separado E É melhor a gente ficar Assim como tá Ele na casa dele E eu na minha Tá? Por enquanto Ixi, a camisa tá apertada Não tô consigo nem fazer assim com o braço Por enquanto É, vai ser assim Tá? O lipo na casa dele E eu na minha Mas estamos bem Talvez Não sei ainda Dependendo dos planos que a gente tá fazendo E que ele está fazendo também Ele Venha morar aqui Tá? É, não sei ainda Isso aí Não? Mas pelo Pelo que indica Ele venha morar aqui Mas não é Agora Tá? Não é por agora Por agora Vamos ficar do jeito que a gente tá Ele lá e eu cá Passando um pó escuro Vou fazer o contorno Tá bom? Ali, em relação Do salão Que você montou Como eu falei no vídeo Do 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 Tu pelo salão Não fui eu Que montei o salão Foi A irmã A irmã do Lipe Tá? Ela que entrou Com quase tudo Com tudo, aliás A única coisa minha Que tinha lá Só era Algumas hidratações E É Meu lavatório Então a partir do momento Que eu terminei com o Lipe Eu Não quis mais ficar lá Fui buscar as minhas coisas Que estavam lá E outra coisa É Não adianta eu ficar lá E tá gastando Transporte Pra poder ir pra lá Porque é longe daqui Da onde eu morro Muito longe Então não tá Não adianta eu ficar gastando Todo dia Sete reais e vinte Pra poder ir pra lá Se eu não tenho cliente Lá Entendeu? E É a mesma coisa Que eu ficar aqui em casa Aqui em casa Pelo menos aparece alguém E lá não E lá quando aparecia Queria mais ser Atendida pela irmã dele Do que por mim Tá? Então pra mim Não é viável Nem um pouco viável Ficar lá Então vamos lá Coisar a sobrancelha Dessa vez Eu vou fazer Com uma paleta de sombra Tá? Porque a minha Meu lápis Ficou na cara do Lipe Então Por essa forma Pincel tá sujo Que eu Não tô lá no salão Tá? Só por isso Porque não adianta Ficar lá Gastar o transporte Que eu já não tenho Sem estar fazendo nada Porque o pessoal Prefere ficar esperando Ela chegar Do outro salão E ela chega Nove horas Mais ou menos Pra poder fazer o cabelo Do que fazer comigo Aí fica meio chato Já tava me sentindo mal Com isso Tá? E pra mim não dá Gente Eu acho que Pra ninguém Imagina aí Você sabe fazer O ofício Sabe trabalhar E as pessoas Te olhar De cima a baixo Sabe? Com desprezo Ainda olhar Pra sua cara E dar desculpa Que é só ela Que sabe mexer No meu cabelo Isso me irritava De um jeito Que vocês nem imaginam Já resolvi Essa bagagem Da minha pancela E agora Beteira Um armário E alguns produtos Que eu preciso Pra poder Alugar um local E Voltar a trabalhar Mas Eu montei aqui em casa Botei o bando aí na frente E vou voltar novamente E vou voltar novamente A atender a domicílio Até que eu conseguir Um local legal Poder alugar Tá? Ah, essas foram as novidades Da Lili Vamos lá para o outro Em relação aos vídeos De culinária Vai ter vídeos De culinária Sim Tá? É porque Recebi um convite Então eu tenho que sentar Com a menina Conversar E eu Disseram que assim Que eu me organizasse Eu dava um ok A ela Para a gente marcar Tá? Então vai novidades Por aí Tá? Mas eu vou tentar Trazer A cada 15 dias Uma culinária Uma vez na semana Vamos ver como eu vou ficar Em relação aí Essas culinárias Se eu estou feliz De ter voltado para casa Estou Estou muito feliz De ter voltado para casa Eu acho que aqui Eu tenho mais Liberdade para gravar Meus vídeos Tá? Eu fico mais tranquila Porque toda hora Que a gente começa a gravar Vem cachorro Vem gato Vem passarinho Vem a banana toda Começa a falar Bom, eu vou usar A paletinha da Ruby Rose Tá? Que é essa aqui Que eu estou amando Ainda mais que ela vem Com esse prime Em todo óleo Tá bom? E... Foi uma experiência boa Esses seis meses Quase seis meses Que eu morei com o Lip Tá? Muito boa A experiência Gostei bastante Tá? Gostei de ir Morar com ele Tudo Amei Sinto falta dele A noite E como eu sinto Falta de De estar De dormir com ele De acordar com ele Tá? Mas Foi uma decisão Que eu resolvi tomar De não voltar A morar com ele novamente Tá? E assim Eu estou achando Bem melhor Ele lá E o cá Ele não vem Só no final de semana Vem na semana Também Tá? Deve Vem hoje Hoje é o que? Quinta-feira Ele vem hoje Às vezes ele vem Sexta Sábado Ele vem Buscar Pra eu ir Pra casa dele A gente continua Namorando O namoro aí Tá firme e forte Que muitas pessoas Disseram que era Pra ser assim Desde o começo Mas eu acho Que Se você não Não experimentar Você nunca vai saber Né? E eu sou Dessa de Experimentar Tá? Podem me criticar À vontade Como muitas fizeram Quando eu falei Que eu estava Morando com ele Né? Mas Se você não arriscar Você não vai saber Nunca o que é É A A felicidade Tá? E eu prefiro sempre Arriscar A gente quebra a cara Às vezes Mas Nada de mais Depois passa Depois passa É melhor Eu ser assim Como Ser igual A muitas Que eu vejo aí Tá? Até Próprias Youtubers Mesmo Que vivem De De aparências Né? Na frente Das câmeras Na frente Dos outros É um Um amor De De contas De fadas Por trás Só Deus Sabe Principalmente Aquelas Que me julgam Que acham Que casamento É Pra vida toda Você tem que ficar A vida toda Com uma só pessoa Arranjou E morra com ela Né? E pelo século 21 Tem muitas pessoas Que Que acham assim E com certeza Vai ter spoiler Nesse vídeo Com certeza O povo Vai me matar Ai que vai vir Comentário Porque eu falei isso Mas é verdade Gente Vocês querem morrer Com uma só pessoa Pela zoada Do carro Eu acho que Foi o Lipe Que chegou Eu conheço Pela zoada Do carro Então foi isso Que aconteceu Tá? Estamos bem Estamos em paz E vida que segue É O que eu ia falar Meu Deus Que eu esqueci Outra coisa Também Até que engraçado Eu recebi Vocês me pedem Direto Pra fazer vlog Pra vocês Lili faz vlog Lili faz vlog Do meu dia Lili isso E eu Sempre Sempre Evitei De fazer vlog Porque meu dia Não é Não é nada demais Eu acordo de manhã Vou Lir o computador Boto meu som Faço minha comida Pronto Acabou o meu dia Esse é o meu dia Tá? E vocês sempre me pedem vlog Lili faz vlog Lili faz vlog No dia que eu faço vlog Eu recebo Um comentário Falando que Que não era necessário Eu ter gravado O que eu gravei Vai Vai entender Aí eu tava comentando Com as meninas No grupo Que o seguinte É Todo mundo faz vlog Do seu dia Vai Faz vlog Da sua faxina Inclusive As grandes Ah Mas ela pode Porque eu Mostrei a minha Humilde casinha De boneca Teve gente Que não gostou Tive muitos comentários Desaforados Pelo vlog Que eu fiz Que eu postei Quarta-feira Né Eu arrumando A minha bagunça E eu não entendo Não entendo Nem um pouco Isso aí Tá? Quer dizer Só porque eu não tenho O que ostentar Porque delineador E eu É o caso Eu tenho que parar De falar Poder delinear E assim É Só porque eu não tenho O que ostentar Eu não posso fazer vlog É isso Só porque eu não tenho Uma casa grande É Um monte de aparelhos Domésticos Um monte de coisa Eu não posso fazer vlog De faxina Minha gente Podem Vamos parar Com isso Que é feio Eu tô tentando Fazer um traçado Bem fininho Tá Tentando Né Fica meio chato Isso Você só pode É Gravar Vídeo Só pode fazer vlog De faxina Se você tiver Uma mansão Pra mostrar É isso mesmo Quer dizer Porque eu fiz Aquele vlog Mostrando Que eu tava Ariando a panela Que eu tava Arrumando aqui A bagunça É Eu tenho que ter vergonha Eu não posso fazer Não Não vou fazer não Porque É vergonhoso Merda Eu conversando E delineando Não dá certo É vergonhoso Que eu não posso fazer De jeito nenhum Aí você não pode fazer Minha irmã chegou na janela Tomei um susto Porque eu sei que era o lipo E É Complicadíssimo Muito complicado Isso Eu acho até graça Eu não tô Falando essas coisas Pra vocês ficarem Ah Lília Não liga não Deixa pra lá Não é isso Eu não ligo não Eu até escruo Os comentários Mas eu tô falando Porque eu gosto De ser aberta Com vocês Eu gosto De falar Entendeu E isso Dos comentários Que eu recebi Do vídeo De quarta-feira Que foi o vlog Meu É Eu quis trazer Pra vocês Isso Falar com vocês Isso Entendeu Que é chato É muito chato Né As pessoas Estão acostumadas Ao ver Ostentação No 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 Youtuber É Tá acostumada A As meninas Que Que entram Que começam No Youtube Agora ultimamente As pequenas Não tô falando Das grandes Falaram das pequenas É Prefere se endividar Encher A prateleira De cremes Caros Pra chamar atenção Eu vou usar Esse gosto Pra chamar atenção Porque O que vocês A maioria das pessoas Que querem ver É isso Ostentação No Youtube Né Quero ostentar E eu vou fazer O que Eu não tô aqui Pra estar ostentando Nada E eu jamais Vou deixar de Comprar uma coisa Que eu preciso Pra minha casa Pra dar 100 reais 200 reais Em um poste de cremes Só pra vir gravar Vídeo pra vocês Porque eu sei Que vocês É Não podem Gastar esse dinheiro Comprar um batom De 60 conto Eu potendo comprar 6 batons Né Então Essas coisas aqui No canal Vocês nunca vão ver Eu vou usar o batom Da ruby rose Cadê meu batom da ruby rose Batom da ruby rose Tibio Meu batom da ruby rose Tibio Ah Tá na casa do lipo Então eu não vou mais usar O batom da ruby rose Eu vou usar o da finza Vou usar esse nude Eu acho isso uma diatice Como teve uma Que veio dizer Já que você tá banguela Pare de rir Porque mostra O dente falhado E bote uma prótese Eu disse Ela tá incomodada Termina de pagar Meu tratamento Que eu boto os dentes Você acha que eu tô ligando Pra isso? Que tá mostrando Que tá falhado Que eu tô sem Não tô não O importante É que eu estou sem dente E a dor de dente sumiu Né? Eu vou ficar ligando Porque neguinho Disse que Uau Que meu canal Só mostra coisas Baratas e vagabundas Eu não Nem um pouco Meu filho Agradeço Por cada coisinha Vagabunda Que eu tenho em casa Né? Pior Pior é que come ovo E rota caviar Eu já dizia Minha avó Quem se amostra Quem se amostra Quem se amostra demais O Aparece, né? Então Parem de criticar Gente Gente, meu cabelo está liso Quanto, meus amores Esse foi o Maquia E Falo Tá? E só pra encerrar O assunto do vlog Vou dizer uma coisa pra vocês Quando eu puder Trazer vlog pra vocês Agora mesmo Que eu vou trazer Vocês gostando Ou não Se não gostar Não assista Eu vou trazer vlog Pra vocês Tá? Trazer vlog No meu dia Trazer vlog Que Quando eu sair Né? Vou tentar trazer Mais vlogs Pra vocês aí Porque eu sei Que vocês estão gostando E vocês estão me pedindo Bastante Tá? Então é isso aí Esse foi o Maquia e Fala Espero que tenham gostado Tá? Esclarecer as dúvidas As dúvidas de vocês Se eu não esclareci Coloque aqui nos comentários Que vocês querem saber Mais sobre a Lili Tá? Que eu faço outro Maquia e Fala Pra vocês E conto um pouquinho E respondo Todas as perguntas de vocês Tá bom, meus amores? É isso aí Até o próximo Próximo vídeo Se você não é inscrito No canal Se inscreva Dá aquele joinha Né? Pra eu saber Que você gostou Do vídeo Compartilha esse vídeo Ative o sininho Pra que o YouTube Me avise Que tem vídeo da Lili Toda semana Pra vocês E eu posto o vídeo De segunda, quarta E sexta Então fica ligadinho aí Porque vem vídeo De novidades E hidratações aí Muita resenha Pra vocês De lançamentos Tá bom? Então é isso aí Um beijo Um cheiro Fico com Deus Bye bye Que eu fui Tchau 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 Tchau